A gente segue aqui na Casa é Sua, agora com o nosso quadro Sessão Pipoca. E você sabe, quem divide esse quadro comigo é o meu amigo PH, que está de boas esses dias. Brincadeira, ele não está tão de boa assim não, ele está afastado essa semana. Mas sexta-feira que vem ele chega aqui com todas as novidades do universo cinematográfico, viu? Não precisa ficar com saudade, senão ele já vai ficar todo dengoso, se achando. Só que claro que a gente não vai te desamparar aí do outro lado da telinha, né? Então roda a vinheta! Vamos começar, vamos voltar ao Sessão Pipoca. E aí galera, tudo bem? Bom, estou aqui na redação do Sessão Pipoca. Calma, 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 eu sei, eu sei. Semana passada eu sumi, mas foi por uma boa causa. Semana passada eu quis me livrar da tarde. Mas, não quer dizer que eu vou abandonar vocês para o resto da vida. Bom, estou aqui hoje e a gente vai fazer um Sessão Pipoca um pouquinho diferente. Então, a gente vai trazer alguns filmes, alguns lançamentos, algumas séries ou talvez até animes e desenhos. Vocês vão ficar sabendo agora, então, se liga aí que a Tati vai falar para vocês. Boa tarde, meninos e meninas. Bom, como perceberam, a Sessão Pipoca está diferente e nós não vamos desamparar vocês. Por isso, se liga aí no que vamos trazer de novidade para geral. Primeiro, Deus me defenderei para você que gosta de um terror, se liga nisso. O Massacre da Serra Elétrica, o retorno de Leatherface. Uma das maiores franquias de terror do cinema, o Massacre da Serra Elétrica, traz agora seu grande vilão de volta. Escondido durante 50 anos, o Leatherface retorna para aterrorizar um grupo de amigos que, por acidente, acabam interrompendo o seu sossego. Eu é que não ia tirar sossego de ninguém, principalmente dela. Uh, chega a me dar até arrepios. Segundo, e agora para os fãs da franquia poderosa de Senhor dos Anéis. Essa é para vocês, inclusive para o senhor meu marido, Bruno Matsuda, fã de Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis, os Anéis de Poder. É, a Amazon Prime fechou contrato em 2017 para adaptar a história de Tolkien para a televisão. O acordo diz que a empresa pode contar histórias da Segunda Era da Terra-média, incluindo momentos como a ascensão de Sauron e a Forja dos Anéis de Poder. E, por último, vamos de comédia nacional, porque eu também tenho vez nesse Sessão Pipoca. Eu não vou falar isso aqui, pera. Eu não vou falar. Quem tem que falar do meu gênero favorito? Comédia. Nosso querido Rafael Portugal, quem é fã levanta a mão, junto de Cacau Protássio, estão nessa comédia lançada no mês de janeiro e que vale muito a pena assistir. Se liga, após dois anos de união e muito planejamento financeiro, Júlio, personagem interpretado pelo comediante Rafael Portugal, e Diana, na pele de Cacau Protássio, finalmente alcançam o sonho de realizar a tão esperada festa de casamento para, assim, finalmente se casarem de acordo como manda a lei, na igreja, como manda o figurino. Tudo parece estar indo bem, até que o noivo recebe uma mensagem em seu celular antes da cerimônia começar. Uma confusão generalizada acontece logo antes do tão esperado sim. E todos os planos parecem ir para o água abaixo. O casamento pode até ser cancelado, mas a festa... A festa precisa continuar, meu povo. E nessa comédia, o casal e todos os convidados vão dar, cada um com seu jeito, uma maneira de lidar com a situação e tentar não deixar tudo sair do controle, né? Esse é o Juntos e Enrolados. Vale muito a pena assistir e, claro, dá aquela valorizada no cinema nacional. Bom, se você gostou, já aproveita, deixa seu like, o seu comentário, aqui na nossa live, aqui no nosso vídeo do Sessão Pipoca. Semana que vem, a gente está de volta em mais um Sessão Pipoca com novidades quentinhas sobre o mundo do cinema. Tchau! É, meus queridos, muita coisa boa nesse mês de fevereiro. É isso aí, o mês só está começando e tem muita coisa boa para você aproveitar. Então, o que você está fazendo o quê? Pega lá a sua pipoca lá, chama seu mozão e vai assistir. A gente agradece muito pela sua presença. Muito obrigado por estar aqui também no Sessão Pipoca. Semana que vem, talvez eu esteja na Europa, na Ásia, na China, no Japão, em qualquer lugar do mundo. Mas, ó, a Tati não vai ganhar os presentes dela, mas não conta para ela não, que ela nem vai saber, tá? Só na hora que ela ver esse vídeo. Então, é isso aí, galera. Semana que vem estaremos de volta com mais um Sessão Pipoca. Espero que você tenha gostado. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma sugestão, marca aqui nos comentários do YouTube. E também marca lá na live do Facebook. E é nóis! Até semana que vem!